Ei, ei, polia na voz certo Pô, 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 pô Pô, pô, pô Ai, 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 ó Revolução da espécie, o rei de Madureira Eterno, guerreira Revolução da espécie, o rei de Madureira Eterno, guerreira Eterno, guerreira Ei, parou, eu sinto seu medo Não é pelo nariz, é pela energia Não tem cicatriz pra te derrubar Em um frizz, em só um instante Pra quebrar MC com pensamento ignorante Ei, ei, deixa de ser bobo Medo todo mundo tem É, a coragem tem que ter pra enfrentar todos Sabe, sinceramente aqui trabalho Mas hoje eu sou um monstro que mora no teu armário Ei, ei, não mora no meu armário Pode crer sem atitude Eu sonho acordado, eu quebrei Fred Kruger Ei, ei, meu irmão, eu tô evoluindo Eu não sou o Diesel X, mas vou te matar sorrindo Ei, pode matar sorrindo o eficiente Que é na ponte, vai na tua boca e arranca os seus dentes Sinceramente, rima que sucinta Falso sorriso do palhaço Aí são cílios coringa Não tem sorriso, eu agito a pare Sem arrancar meu dente O meu flow é mais cari O meu flow é mais raro E é tipo tirar dentes que hoje eu vou em forca, me sifaro Não, não tem falta colgate Sorriso no dente de quem vive com a arte Olha só, sinceramente, mano, pega a visão Eu rimo num vagão e sua vida foi em vão Sua vida foi em vão Tranquilão, sou genuíno Ele quer pagar de ovelha, mas tem sangue nos caninos A seguir eu te derrubo A sua rima não bronca O seu dente cheio de cara A fábrica do William Monca Aqui na arte A batalha é pra você se tomar um chocolate aí Sinceramente, mano, aqui cê é bobo Porque você não tem calento, meu garoto Muito barulho pra batalha O geral tá louco Tá no posto de saúde que isso é um problema sério Eu pedi muito barulho pra batalha Ela ficou gostosão naquele pique no azeite no dengue Muito barulho pra quem preferiu a rima Do meu mano Zed, a minha esquerda Preferiu a rima Do meu mano Faro, a minha direita Façam muito barulho Primeiro round MC Zed Conhecimento Conhecimento Então vamos pedir tema Pela China, agora que você já tá fora Me faça um tema Deixa eu ver, Cris Cris E amiga do cabelo branco Esse tá beijando na boca, coisa boa Parcelor Pode falar, pode falar Fala pra mim o tema, por favor O tema O tema com batalha de conhecimento O tema qualquer Vivença Não, resiliência Resiliência e educação E crise Resiliência e crise Tem que ter resiliência na crise mesmo Tem que ter BHD, hein Resiliência e crise São os temas da nossa próxima round O povo vai comer Se matem com responsabilidade Agradeço a amante da nossa plateia É ética na profissão, hein E foco nos trabalhos, vai Muito bem Ontem eu conheci um ano que te chamava Mas não deixava Mas não deixava Essa é a história de um ano que te chamava Mas não deixava Mas não deixava Tem que ser resiliente Pra poder entender o rap Sinceramente, você tá ligado Eu faço isso desde moleque Mas falando de passado Agora eu rio desde o 18 Sinceramente, mano Você tá que nem a crise de 1928 Não sou crise Sem deslize Vacilão Eu tenho Resiliência e Adaptação Só mostrar que Esse cara fraco Não tem camarão Falo de resiliência Me adapto Camaleão Você é camaleão ou não? Você é camarão Agora se preserva Não tem resiliência Não tem ciência Camarão que dorme A onda leva Então pega Ó, tá dormindo No pistole No improvisado Mas agora você no outro round Eu tinha falado Que tava sonhando acordado Mas esse round é presente Não sou garoto novo Camarão A onda leva O governo Leva o povo Olha, mano Eu não entendi Sem deslize Essa é crise O verso aqui tá ir É foda, né? O governo leva o povo Hip hop e a massa é maleável Infelizmente Mas é foda que o Brasil Integribe mesmo sendo sustentável Aí, pega a visão Sinceramente eu vou além Temos tudo Temos solo Não lançamos Nunca de ninguém A crise é foda E tranquila Sem apresos Somos produtores de café Mas pagamos o dobro do preço Por isso que toda essa rima Lembra do café do mano Que foi até algodão Eu tô ligado Em todo esse papo Guaraná é produzido aqui E lá fora é 80 centavos Aí é foda Aqui 2 litros, 8 reais Sinceramente na prática Só que eu prefiro sentar No mesa do bairro E tomar uma tática Preferem sim, tá ligado? E na rima Eu sou ligeiro Assim que a crise afeta Tipo a greve dos caminhoneiros Que ninguém respeitou Mas o verso não é substituível Um foda que eles acabaram A rima e aumentaram A grana do combustível Muita sabedoria é a batalha Eu quero pedir Muito barulho Pra esse rádio família E pra quem preferiu As gimas do meu mano Foram A minha direita Levanta a mão E faz barulho Tá sabendo diferentemente Preferiu a gima do meu mano Zé da minha esquerda Levanta a mão E faz barulho Zé para a próxima